Eu comecei a rir no coração E dá pra ver se ele tá Eu não falo de rir Eu não falo de rir Eu não falo de rir Ô galerinha Claro que eu não estaria assim tranquilo se não fosse a aula da roupa Então além do cara já tá no volume 3 Certo? Ganha uma aula, é ele Então eu posso fazer o que a gente quiser Posso fazer o que a gente quiser Então Nunca foi tão bom dar uma aula Que não é lindo E só pra gente poder pensar um pouquinho No que vai acontecer nas próximas aulas Não se preocupe com o material É um bate-papo totalmente informal O que é energia? O que é energia? Cara essa é a pior pergunta que tem com o físico Se tu perguntar pra um físico O que é energia? Pode sentar e esperar que vai vir uma bíblia de resposta Talvez melhor do que perguntar pro aluno o que é energia Que até um físico teria dificuldade de poucas palavras traduzir Eu poderia pedir pra vocês Me deem exemplos de formas diferentes de energia Energia solar Solar Eólica Eólica Seria um leonardo né? Talvez de energia Aquelas que vocês usam bastante pelo dia Sonora Hidráulica Hidráulica Eléctrica Hidráulica Eléctrica Ah, legal Legal Então das marés a gente chama de energia das marés da onde que vem essa energia? de que tipo é? tem a ver com alimento começa com qui termina com mica química, muito bem é uma das poucas piadas que funciona quem mais? quem dá mais? tem uma que pode matar ou pode gerar muita energia nuclear é xeotérmica xeotérmica ou só térmica térmica, elétrica eletromagnética eletromagnética aí assim a gente poderia lembrar lá no primeiro ano energia cinética energia potencial gravitacional ah legal aí se tu quiser já juntar tudo né cinética potencial gravitacional e potencial elástica aí a gente pode chamar essas de energias mecânicas legal quer mais? quer mais? olha eu diria que a gente poderia passar aqui algumas horas de repente tentando buscar novas e novas formas de energia só que agora volto a fazer a pergunta o que é energia? cara mas assim ó eu não sei se existe um cara que consegue falar em pouca e uma frase o que é energia o fato é que esta coisa assume vários formatos concordam comigo? e o mais importante é perceber que a existência de energia mostra a capacidade de fazer algo energia quando a gente tem energia acumulada em alguma dessas situações a gente pode usar essa energia para transformá-la em outras formas de energia e nos permite então criar algo diferente modificar algo que existe seja a velocidade de um objeto que está parado e começa a se deslocar então o giz está parado de repente eu faço alguma coisa nele e ele adquire energia cinética da onde veio essa energia cinética então? veio de mim em que forma ela estava armazenada em mim? química né ATP se transforma em ADP a química a biologia fala sobre isso né como é que o ser humano de onde é que vem a energia para a gente se movimentar e tudo mais e onde é que eu obtive essa energia mesmo? na alimentação como é que o alimento adquiriu essa energia? sol o mais bacana eu acho quando a gente fala de energia é lembrar que todas essas energias estão relacionadas com o sol certo? até a energia nuclear a gente poderia dizer que ela está relacionada com o sol porque foi na origem do sistema solar né foi com a origem foram nas estrelas por exemplo que os núcleos dos átomos pesados foram formados o césio o plutônio né são materiais gerados por estrelas de terceira ou quarta geração que explodiram morreram e geraram uma pitadinha desses materiais mais raros quanto maior a massa atômica do material mais a maior raridade dele maior tinha que ser a estrela para poder fundi-lo no seu núcleo certo? então uma coisa bacana sobre energia eu diria que energia é qualquer coisa se a coisa existe exigiu energia para fazer aquela coisa existe e átomo é uma forma ultra concentrada de energia certo? átomo é energia concentrada apesar de energia ser tão geral e ter tantos formatos aqui na física nós vamos nos ocupar com apenas algumas delas o vestibular pode te perguntar da onde é que vem a tua energia e aí tu tem que saber responder vem do sol e tem que saber responder as transformações do sol até o teu corpo tem que saber explicar que a plantinha fez fotossíntese o bichinho que tu comeu comeu a plantinha então armazenou no organismo dele quimicamente energia aí tu assou né a paca lá que comeu a graminha do rio e aí tu comeu a carne da paca que tinha energia química armazenada a tua digestão fez com que tu absorvesse no teu organismo essa energia que tu faz para gerar né qualquer outro tipo energia sonora energia térmica que mantém o meu corpo aquecido a energia cinética que de repente toma conta do meu corpo e depois se esvai tudo isso vem de energia solar transformada né energia hidrelétrica veio da onde mesmo? sol como é que a cachoeira como é que a água foi para lá em cima da cachoeira lembra? o sol esquentou os rios e mares a água evaporou e aí a água subiu e foi lá pra cima então tu vê uma cachoeira aquela energia cinética aparentemente da água do rio né ela é oriunda do sol energia eólica veio da onde? o sol é que gera o vento não é isso? e a energia química do petróleo sol florestas e animais pré-históricos soterrados milhões de anos alta temperatura alta pressão e aí então aquela a decomposição desses materiais forma aquele líquido certo? do qual a gente extrai gás GLP gás de que é feito de petróleo óleos lubrificantes gasolina diesel querosene piche portanto asfalto portanto plástico caramba plástico é energia solar transformada e processada pelo homem certo? então é muito interessante para o vestibular ter essas ideias em mente fala meu querido pelo nome o que a energia nuclear tem a ver com o núcleo isso é o núcleo dos átomos exemplificando como é que as estrelas mais comuns geram energia dentro da estrela tem muito gás hidrogênio um próton e um elétron só que boa parte do hidrogênio contido nas estrelas é o deutério é aquele que tem o nêutron junto isso é um átomo de hidrogênio é um hidrogênio pesado observem que a massa atômica desse átomo é dois já um próton e um nêutron ele tem nome especial esse hidrogênio pesado deutério e é um nome que pode ser cobrado no vestibular certo? tem outros hidrogênios que é o trítio o trítio é um hidrogênio porque o que define o átomo é o núcleo dele é a quantidade de prótons no núcleo então enquanto tiver um próton só é hidrogênio só que tem hidrogênio safadinho que tem dois nêutrons grudados lá no núcleo certo? nas estrelas nós temos eventualmente hidrogênios pesados tipo deutério e trítio alta temperatura quer dizer que o átomo está altamente agitado lembra? temperatura é médio grau de agitação das moléculas esses átomos lá no núcleo do Sol a 10 milhões de Kelvin de temperatura essas porcaria batem com tamanha intensidade que a eletrosfera não resiste a pancada e elas esses átomos se fundem num só gerando um átomo um pouco mais complexo que nesse caso seria o átomo de hélio porém o átomo de hélio ele só é estável com dois nêutrons lá dentro e observem que se eu fundisse esse trítio com esse deutério eu teria que ter três nêutrons então tu vê o nêutron em excesso vai ser expelido da forma de radiação todo tipo de radiação que tu pode imaginar então é daí que vem a luz das estrelas existe fusão nuclear dentro das estrelas aí essa estrela vai fundindo hélio fundindo hidrogênio gerando hélio uma hora acaba o hidrogênio dela aí ela começa a esfriar certo? e eventualmente dependendo da quantidade de massa que ela tem ela explode nessa explosão chamada supernova a pressão entre os átomos é ainda maior aí dois hélios podem se fundir para gerar um berílio que é um cara que vai ter quatro prótons no núcleo e assim que aconteceu a geração de toda a tabela periódica por isso que ouro ou materiais acima do ferro são raros porque exigiram estrelas de segunda geração ainda mais poderosas para no núcleo delas ter força para fundir os átomos mais simples em átomos mais complexos então está aqui a explicação a energia nuclear ela estava presa no núcleo dos átomos ao fundir os átomos esse nêutron em excesso é liberado na forma de energia radiação raios ondas de rádio infravermelho luz ultravioleta raios X e raios gama tudo um pouco de tudo a estrela costa em cima da para o espaço e graças a magnetosfera da Terra essa radiação satânica não nos frita aqui na Terra então o campo magnético da Terra desvia essa radiação alígna só passa um pouquinho de radiação principalmente infravermelho e ultravioleta que acabam esquentando a Terra bom aí vale a pena lembrar eu não resisto né já que o Sol está gerando energia porque está perdendo massa milhões de toneladas por segundo o nosso Sol perde e já que ele é gasoso e os gases tem a tendência de se ex como massa atrai é por isso que o Sol é uma bola concisa de gás porque aquele gás ele quer se espalhar pelo universo porém já que massa atrai massa e o Sol é supermassivo então aquela nuvem gasosa fica aprisionada em uma certa região mas já que está perdendo massa o Sol se expande a cada segundo o Sol está crescendo certo? por isso que a gente diz que daqui a 7 bilhões de anos 7.6 bilhões de anos os últimos cálculos mostram isso o Sol encostaria onde hoje é a Terra já teria engolido o Mercúrio já teria engolido o Vênus e estaria onde está a Terra mas fiquem tranquilos que o ser humano do jeito que está em um milhão de anos ele vai detonar o planeta não vai dar tempo de a gente ver o Sol crescer fica tranquilo e é por isso que eu digo que ser cientista do ponto da física e da matemática é algo como religioso porque o físico ele sabe que a única salvação para a raça humana é colonizar outros planetas mais distantes do Sol já que ele está comprovado por experimentos pela análise do Sol ele está se expandindo apesar de perdendo milhões de toneladas a cada segundo certo? esse bate-papo todo ele pode ser cobrado no vestibular para a galera é importante ter essa noçãozinha da história do mundo história essa muito bem contada agora a aula que nós vamos trabalhar mesmo é só isso aqui trabalho dê uma força mas cuidado meus queridos quando eu falo trabalho não pense em trabalho pense em energia na física quando a gente fala assim calcule o trabalho a gente está perguntando calcule a energia gasta calcule o trabalho que a fonte gerou calcule a energia gerada então cuidado eu lembro que essa palavra trabalho ela me tirou da noção de energia eu demorei a botar na minha cabeça trabalho energia trabalho é energia para o físico e o que então seria trabalho de uma força é a energia transformada por uma força pode ser gasta pode ser gerada e aí nós vamos usar a tua intuição pô eu acho que todos vocês aceitam se não tiver ninguém na cadeira e eu sair arrastando a cadeira eu vou fazer uma força menor e vou me desgastar menos se alguém sentar naquela cadeira e eu tiver que arrastar a pessoa com a cadeira vai dar muito mais trabalho concorda comigo? deixa eu ver não que tu seja pesada mas eu tive que gastar eu tive que fazer mais força é muito mais desgastante arrastar ela do que arrastar só a cadeira tudo bem pra vocês? ou seja quando tu fores executar uma força na tua vida quanto maior a força mais desgaste tu vai ter porque mais energia eu estou gastando porém arrastar durante um centímetro é ridículo nem gastei energia quase agora se eu for arrastar durante cem quilômetros eu vou morrer no meio do caminho mesmo sendo uma força boba por isso que para calcular o trabalho de uma força W do inglês do inglês o que mesmo? 8 é só pegar a força que tu aplicou e multiplicar pelo deslocamento que tu executou porém imaginem vocês que eu distraído em vez de empurrar na horizontal bonitinho eu estejo empurrando assim tu concorda que parte dessa força está empurrando a cadeira contra o chão? é por isso que aqui na fórmula vai aparecer o cosseno de alfa para decompor a força por ti para que tu não precise decompor a força e depois fazer força vez de distância o caso clássico dessa formuleta aqui é aquele tem uma caixinha aí tem um chãozinho ali bonitinho um cara vem e puxa a caixinha com uma certa força fazendo um ângulo alfa com o horizontal depois de algum tempo a caixinha já está lá na frente a uma distância D da posição original se eu for decompor a força em Fx e Fy quais dessas forças ou qual dessa força arrastou o objeto para frente? Fx é por isso que na hora de calcular o trabalho eu faria Fx vezes D eu não ia usar a força toda porque parte da força a parcela Fy foi inútil para esse deslocamento concorda comigo? como é que se decompõe o Fx mesmo? Fx é F vezes cosseno obrigado por isso substituindo no lugar do Fx F vezes cosseno e reagrupando é por isso que aparece o cosseno na fórmula nada demais qual é a unidade de energia no sistema internacional? vamos fazer um estudo aqui força é como mesmo? Newton obrigado distância metro por isso que a unidade de energia no sistema internacional é Newton metro cuidado não é Newton por metro por seria uma divisão e para puxar o saco de um cientista que fez muitos experimentos sobre energia a gente chama de joule certo? joule porém no nosso dia a dia é mais comum a gente usa o joule para medir energia no nosso dia a dia caloria né nos pacotinhos lá de comida está sempre em caloria então é bacana o cara ter uma noção da relação entre joule e caloria uma caloria é aproximadamente 4 joules 4,2 o valor mais aproximado 4,185 seria o valor melhor ainda mas 4,2 está de bom tamanho na hora de fazer as contas se a gente usar o sistema internacional a resposta vem em joule na grande vou dizer todas todas as questões que eu vi cobrado a aluno a relação joule e caloria ela fornecia sabendo que uma caloria igual a 2 joules aí é regra 23 né se eu tiver em joule e quiser passar para a caloria o que eu vou fazer eu vou dividir para o 4,2 4,2 se eu for passar de caloria para joule eu vou multiplicar por 4,2 aí geralmente não precisem se preocupar em decorar isso porque a questão fornece né seria muito idiota o cara querer que o aluno decore isso vocês consomem quantas calorias mesmo por dia aproximadamente isso duas mil quilocalorias ou seja duas milhões de calorias ou seja aproximadamente 8 milhões de joules por dia o teu corpo processa cara é assustador se for pensar assim pelo número meu Deus 8 milhões mas é claro né cara eu estou perdendo alguns joules a cada segundo aqui pela minha pele minha pele está quente o ar está mais frio então eu estou perdendo energia na forma de calor pela pele então tu vê eu tenho que comer para repor isso porque a energia não vem do além certo bacana saber esses detalhezinhos aí quando a gente vai falar de trabalho a gente diz que o trabalho pode ser motor resistente ou nulo adivinha o que é o trabalho nulo é uma piadinha galera é zero é que não tem trabalho olha para a fórmula quais são as três formas de um trabalho dar zero ou a força é zero ou o deslocamento é zero cosseno de 180 menos 1 cosseno de 90 cosseno de 270 quando o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus o trabalho vai ser nulo concorda comigo? para onde aponta o peso que atua no meu corpo agora? para onde aponta? faz o dedinho beleza? fez perfeito o peso a terra me atrai para lá e olha só para onde é que eu estou me deslocando qual é o ângulo entre a força que atua no meu corpo e o deslocamento é 90 graus e aí enquanto eu caminho o trabalho da força peso é motor ou resistente? nenhum dos dois é nulo é só para deixar difícil esse eu falo motor resistente é nulo é nulo né professor eu tirei pergunta para ficar mais fechando não é menos 1 seria o equivalente aqui ó olha só eu estou empurrando a carteira para lá a cadeira para lá mas para onde é que o atrito está empurrando? para cá o deslocamento é para lá e o atrito é para lá por isso que jogando na fórmula vai dar um trabalho negativo um trabalho resistente trabalho resistente é aquele que é contrário ao movimento trabalho motor é aquele que é a favor do movimento trabalho motor entrega energia trabalho resistente retira e trabalho nulo não faz nada não entrega nem retira certo? e foi só um bate-papo para a gente ir se familiarizando com essa ideia de energia fala meu amor fica à vontade para mim e aí Obrigado.